Quando o teu sonho maior Se acabar Quando a tristeza te for procurar Olha a tristeza e sorrir Sem temor Ergue outro mundo de sonhos Serenos risos De ardente esplendor Deixa um momento de paz Te envolver Deixa um poema de amor Renascer E num momento terás A paz E o amor que há na vida E sentirás a tristeza vencida Cantarás Cantarás A aventura A aventura De ver afinal Que não se humilha e fraqueja Diante do mal Cantarás Cantarás A aventura A aventura De ver afinal Que não se humilha e fraqueja Diante do mal A aventura A aventura A aventura